Oi, eu sou o Carlos Rafael e vou contar as novidades que estão acontecendo essa semana na UFGD. Atenção produtores de filmes de Mato Grosso do Sul. A quarta amostra audiovisual de Dourados está recebendo inscrição de filmes curta-metragem até o dia 1º de abril. O formulário está disponível na página da amostra. Esse ano haverá o Prêmio Curta do Mato e o Grande Prêmio MAD. Todas as premiações são em dinheiro. Para mais informações, acesse a página madufgd.com. A ouvidoria da UFGD esteve representada na Reunião Geral das Ouvidorias, promovida pela CGU em Brasília. A ouvidoria recebe reclamações, denúncias, sugestões e elogios de qualquer pessoa sobre a UFGD. Esse é um importante processo de controle, avaliação e melhoria da prestação de serviços públicos. A ouvidoria funciona na Unidade 1 e recebe as manifestações por telefone, pelo portal, pelo e-mail e também por atendimento presencial. Auxiliar o calouro que chega em Dourados com dificuldades financeiras. Este é o objetivo do Programa Auxílio Financeiro Emergencial, que foi criado pela UFGD desde o ano passado. Veja só. Fernando César Faustino passou na primeira chamada do Enem para Engenharia Agrícola. Ele morava em São Paulo e veio para Dourados com dinheiro que dava para pagar apenas uma semana de hotel, até achar um lugar para morar. Ficou sabendo do Programa Auxílio Financeiro Emergencial e se inscreveu. Em quatro dias começou a receber a bolsa, no valor de 400 reais, durante três meses. Foi o que o ajudou a iniciar os estudos na universidade. Sempre quando é começo de ano na faculdade você não localiza o local para morar. Eu tinha vindo para cá sem condições, que na hora que pintou a vaga eu corri para não perder essa vaga. Então ele foi importante para que eu pudesse alugar uma residência e também me manter durante os meses até eu conseguir me estabilizar na cidade. Então foi muito importante para o início do curso e a minha continuidade no curso de Engenharia Agrícola. Adriana Onofre, psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, PROAI, explica como funciona o benefício. O auxílio emergencial veio de uma demanda dos estudantes que vêm de fora para estudar aqui na UFGD em Dourados e que estão em extrema vulnerabilidade socioeconômica. Como a gente tem o processo de avaliação socioeconômica e ele demanda algum tempo, então nesse intervalo a gente faz, surgiu esse benefício para poder atender nesse intervalo de tempo até que o estudante seja beneficiado em algum outro programa da PROAI. Tanto que o calor entre no site da UFGD, na assistência estudantil. No lado direito da página tem uma aba com o nome do benefício, auxílio emergencial e lá está disponível o regulamento, no qual vai orientar o estudante em relação à documentação que ele tem que entregar e um formulário para que ele preencha os dados referentes a ele e a sua família e possa então entregar o formulário e a documentação necessária para a equipe de assistência social da PROAI para que eles façam a avaliação do pedido dele do benefício. É bom destacar que além do auxílio financeiro emergencial, Fernando também recebe a Bolsa Permanência e o auxílio alimentação. Todas essas bolsas são mantidas pela UFGD. Mais informações no próximo Giro UFGD. Até lá!